Aplausos Eu não tô passando mal Quem mandou eu no animal pintar Eu tô doando o seu Ta-da-da-da Calma, tá doando Não acreditei quando falou Minha água no quintal de um novo Pode parar Sou, ó Aplausos 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 O que não vou, tô sorrindo aqui, vou coer. O que é Aidsomar? Aidsomar, 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 aidsomar. Toda a gente, eu, para o município, aumentou. Me deixou um monte de lá, cadê? Eu sou um monte de pôr, que me fez bem pra falar sem que você iria Agora a gente vai trabalhar, não vai trabalhar Tô nervoso, tô fazendo mal Quem mandou eu, tô legal de lá Tô zoando um rio, tô batalha Não aceito ser quando falou Que a água do quintal juntou Tô zoando um rio, tô batalha Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu, tô de pó, que me fez bem pra falar Tô zoando um rio, tô batalha Que a água do quintal juntou Tô zoando um rio, tô batalha Tô zoando um rio, tô batalha Aplausos